Aleluia! Aleluia! Tudo que eu quero é estar perto de Ti, nos meus braços eu quero descansar, correndo irei pra Te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, a dor da minha vida, meu Pai, tudo o que eu preciso está em Ti. Eu quero estar na casa do Pai, o homem em Tua mesa, meu Pai, tudo o que eu sou é para Ti, vivo só pra Ti. Aleluia! 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 Me conheces, sabes tudo o que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas Teu amor é bem maior Do que eu posso imaginar Não quero ser Só apenas o teu céu Quero atrair Teu olhar no amor, Senhor Eu venho a ti Como um filho que te ama Tudo que eu quero É estar perto de ti, Senhor No teu braço, Deus Quero descansar Correndo irei Pra te abraçar, meu Pai Tu és a minha herança, meu Pai Toda a minha vida, meu Pai Tudo que eu preciso está em ti Toda a minha vida, meu Pai O Deus está na casa, meu Pai Correndo a mesa, meu Pai Tudo que eu sou é para ti Vivo sobre ti Vivo sobre ti Tu és a minha herança, meu Pai Toda a minha vida, meu Pai Tudo que eu preciso está em ti Eu quero estar na casa, meu Pai Eu quero estar na casa, meu Pai Comer em tua mesa, meu Pai Tudo que eu sou é para ti Vivo sobre ti Vivo só para ti Amém Aleluia Aleluia Amém Aleluia Amém 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 Amém